E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje vocês saberão como se tornar um ou uma guia de turismo e também ficarão conhecendo um pouco das histórias da nossa entrevistada. Fique sabendo quem é e suas aventuras após a vinheta. Isso aí pessoal, então hoje nós iremos saber como se tornar um ou uma guia de turismo e também conheceremos um pouco das aventuras da Renata. É isso mesmo, hoje nós iremos receber a Renata que será a nossa primeira entrevistada e ela nos contará um pouco mais sobre como funciona tudo isso. Se você tem uma dúvida específica ou alguma coisa do gênero, aqui embaixo na descrição vai ter o tempo certinho de onde está a pergunta e a resposta e você clica lá e já vai pular direto para o vídeo. Então vamos agora falar com a nossa amiga Renata. Renata, você pode se apresentar para o público e para a gente te conhecer um pouco melhor, para saber quem você é e por que você está aqui hoje. Claro. Bom, meu nome é Renata Cristina, sou uma trilheira viajante, guia de turismo, uma líder de esportes da Decathlon também e gosto de viajar, conhecer trilhas de diversos lugares do mundo. Acredito que seja por isso que eu esteja aqui. Maravilha. E sem demora nenhuma, vamos direto ao ponto. Por que você decidiu se tornar uma guia de turismo? Bom, Júlio, como que eu posso falar? Eu sempre gostei muito de estar em contato com a natureza e sempre gostei de levar pessoas comigo, só que nesse levar pessoas sempre tem muita burocracia. Então, às vezes você tem que contatar o local para ver se você pode ir com um grupo de pessoas ou, dependendo do local, você tem que contratar um guia para poder estar acompanhando e os valores sempre ficavam mais caros. A minha intenção era fazer com que esse esporte de trilha, de trekking, fosse acessível para as pessoas. Até mesmo conhecer outros lugares, viagens no geral, fosse acessível. E, pelo menos de início, eu gostaria de estar indo, mas sem fins lucrativos. Então, levando grupos de amigos justamente para conhecer. Então, primeiramente, eu decidi ser guia de turismo por conta disso. Que aí pularia essa parte de contratar um guia local, contratar um guia de fora, sendo que já teria um guia no grupo. Então, a princípio, seria por conta disso. Ah, beleza, maravilha. Uma pergunta. O que faz exatamente um guia? Porque, às vezes, o pessoal quer, ah, legal, ser guia, tal, viajar, quem sei o que, quem sei o que lá. Mas, o que é ser um guia, na verdade? O que é ser um guia é muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Só que eu vejo assim, ser guia é você se preocupar com a outra pessoa, você ter cuidado. Você respeitar o ser humano, você respeitar a natureza, você respeitar o ambiente que você está. Ser um guia é muito mais do que você simplesmente vai lá e direciona o caminho para um grupo ou uma pessoa seguir. Você está num conjunto, você passando não só ordens, mas você passando respeito, você passando igualdade. Então, ser guia é isso. Maravilha. E como que faz para se tornar um guia de turismo no Brasil, né? Depois a gente comenta um pouquinho se muda alguma coisa ou não para o exterior, mas a princípio é no Brasil. Sim. No Brasil tem alguns cursos técnicos que ficam disponíveis, né? Acredito que no Senac tenha um. A E-Tech também agora está fornecendo. Então, para quem não tem muito tempo, é até legal fazer da E-Tech porque o curso é online. Então, é preciso para você seguir. Você faz um curso técnico, um curso reconhecido pelo MEC. Depois que você termina o curso, você vai pegar a certificação e você vai entrar em contato com o cadastro. Antigamente era com o Ministério do Turismo. Agora já está separado essa parte, então já tem o site do cadastro. Então, com a certificação, você entra no site e solicita a sua carteirinha. O que é esse cadastro para o pessoal que não conhece, que não sabe? O cadastro é o que legaliza a profissão. É ele que vai trazer a credibilidade se você é guia de turismo. É ele que cuida de toda a burocracia. Por exemplo, se você é advogado, você faz a provinha da OAB e pega a certificação como advogado. O cadastro seria uma OAB, um exemplo, para ficar mais simples. É como se fosse uma certificação do guia, o registro do guia. Isso mesmo. Maravilha. E quanto tempo dura mais ou menos esse curso? O curso varia. Tem curso de um ano, um ano e meio, dois anos. Mas geralmente não passa disso. Não. Não é difícil. Quer dizer, não é difícil assim. Engloba bastante parte de geografia, sabe? Biologia um pouco também. E deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que você se forma, por exemplo, você tem o curso, quais são as áreas que você pode atuar? Como você pode atuar? Como guia, dá para atuar tanto em parques quanto... Até mesmo em museu dá para você trabalhar como guia, né? Então, tem essa parte. Mas, por exemplo, se você for trabalhar em um museu ou em um parque, alguma coisa, você precisa ter algum outro tipo de curso? Ou só o guia, o curso de guia já... Em museu já é o suficiente. Por exemplo, em parques. Em parques ou regiões que sejam protegidas, por exemplo, tem muitas praias do litoral norte de São Paulo, Ubatuba, Ilha Bela. Então, digamos, são atrativos naturais. Então, tanto parque quanto áreas que tenham atrativos naturais, você precisa, além do guia, ter o cadastro, né? Como guia de turismo, você precisa ter um curso à parte de atrativos naturais. Certo. Que engloba mais... é algo mais específico. Em qual área você deseja trabalhar? Eu quero ser guia de turismo de aventura. De aventura? E explica um pouquinho o que seria esse guia de turismo de aventura. Então, guia de turismo de aventura seria levar as pessoas para lugares remotos, lugares que não têm estrutura. Por exemplo, tem a opção de você ser guia na cidade. Então, você vai levar uma galera para conhecer um determinado museu, um determinado local que é referência. E tem a opção de você levar o pessoal para a natureza. Quer levar o pessoal no meio do mato. É no meio do mato. Aí tem os parques que tem a estrutura, tudo. E tem você ser guia de... Guia levando o pessoal para locais sem estrutura, que seria guia de turismo de aventura. Então, você não vai encontrar banheiro, você não vai encontrar estrutura nenhuma. Só que, nesse caso, não é só o curso de guia que é valer. Você tem que fazer vários cursos a mais para poder se preparar. Então, como o local não tem estrutura para estar recebendo um grupo, você, além de ser guia, curso de primeiros socorros, aliás, para qualquer guia, isso é imprescindível. No curso do Guia de Turismo, eles já não fornecem alguma coisa de primeiros socorros? Sim, fornece. Ou é obrigatório você fazer uma parte também? Sim, fornece, mas é muito básico. Não é obrigatório para você ser guia. Mas eu diria que é obrigatório para a sua consciência, porque você está lidando com pessoas. Então, se acontecer alguma coisa... Se você for uma pessoa responsável, você vai saber administrar bem em caso de uma situação de urgência. Tem que saber o que acontece. Se, por acaso, acontecer algum imprevisto, você tem que saber sair desse imprevisto. Certo. E por que você resolveu fazer... Seguir essa área? Essa área de guia de turismo de aventura? Eu conheci... Aliás, eu fui voluntária da ESS Mata Atlântica por um tempo. E foi através do voluntariado, meio natural, que eu fui apresentada para esse mundo. Certo. Então, eu não conhecia trilhas, eu não conhecia praticamente nada disso. Fui conhecendo aos poucos por conta do voluntariado da ESS Mata Atlântica. Cada vez mais que eu conhecia, mais eu me encantava. Mais eu me apaixonava. E mais eu me sentia bem comigo mesma. E eu me sentindo bem, eu queria passar essa sensação para outras pessoas. Então, foi a partir daí que eu decidi... Ah, eu vou fazer isso. Porque gostei. Legal. É, é isso mesmo. Tem mais uma pergunta também, já que você falou sobre guia de turismo de aventura. E se a pessoa, por exemplo, ela se formou e ela quiser trabalhar em uma empresa de turismo, ou abrir a própria empresa de turismo, ela pode, tendo esse curso de guia de turismo, ou ela precisa fazer algo a mais? Não, pode. Se você quiser trabalhar em uma empresa que organiza viagens, aí sim, você precisa ser guia de turismo. Se você quer abrir a sua própria empresa, você não precisa. Ok. Aí, toda aquela burocracia de abertura de empresa, legalização, aí tem o cadastro também de empresa de turismo, é a parte. Ok. Mas como guia, você pode tanto trabalhar em uma empresa já formada, ou ser guia independente, ser guia autônomo, que é o que geralmente acontece, porque muitas empresas não contratam com registro, tudo certinho, eles preferem um freelancer, por exemplo. Então, o que acontece na maioria das vezes é você ser guia autônomo. Certo. Não, então beleza. Então, tendo o curso de guia de turismo, já é meio caminho andado para qualquer coisa. Maravilha. E se você, você já meio que explicou, se você quiser trabalhar, por exemplo, num parque nacional, estadual, alguma coisa do gênero, você pode também, ou eles não aceitam? Porque eu sei que tem alguns parques que só o pessoal da região pode trabalhar como guia. É isso mesmo? Não, pode sim, mas tem a parte de concurso. Em relação a parque, você passa por uma seletiva, tem concurso público, não é só contratação. Não é aberta a contratação. Você comentou já alguma coisa sobre como se tornar um guia de turismo dentro do Brasil, só que para pessoas um pouco mais ambiciosas que querem trabalhar como guia fora do Brasil. O que elas precisam? Só o curso é o suficiente ou precisa de algo a mais? No Brasil existem três tipos de curso. Tem o guia para atrativos naturais, só que a pessoa só vai trabalhar num determinado local, ela não pode sair daquele local. Tem o curso de guia de turismo regional, aí a pessoa só pode atuar no estado que ela fez o curso. Por exemplo, fiz o curso em São Paulo, só posso atuar em São Paulo. Só fiz o curso no Rio, só posso atuar no Rio. E tem o curso, o terceiro curso seria o curso regional e América do Sul. Você vai fazer o curso de turismo nacional e América do Sul. Com esse curso, além de você atender a sua região, o estado que você fez, você pode levar grupos para o Brasil todo e para a América do Sul. E com esse nacional e América do Sul, se você tiver um curso de qualquer idioma, você pode pegar o diploma, no caso, desculpa, a certificação de guia de turismo internacional. Então, para o internacional, você precisa primeiro ter o curso nacional e América do Sul. Seria a terceira opção do curso disponível aqui no Brasil. E saber falar a língua também do local é bem recomendável, né? Sim, mas isso é interessante, porque você não precisa necessariamente ter um curso de idioma. Sim, mas saber falar a língua. Se você souber falar, você pode fazer um teste de proficiência e qualquer escola de idioma também reconhecida. Aí passa pelos trâmites lá no Cadastura. Ainda não cheguei nessa parte, mas eu espero. Somente a... Sou só nacional e América do Sul, né? Mas aí tem contato com o Cadastur também e solicita a credencial. Aí qual é a credencial, você pode seguir lá fora também. Maravilha. E me diga, em sua opinião, lógico, quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa profissão? O positivo é que você vai trabalhar com o que você gosta, né? Certo. Acredito, dificilmente uma pessoa hoje que é guia de turismo não escolheu a profissão por amor. Dificilmente como tantas outras que a gente vê que escolhe, ah, vou fazer porque meu pai quer, vou fazer por conta de dinheiro. Quem escolhe ser guia é porque realmente ama a profissão e é algo apaixonante. Tanto você trabalhar na natureza, quanto você trabalhar com pessoas, que esse é o foco de ser guia de turismo. O ponto negativo é que cai justamente naquilo que eu falei, tipo, poucas empresas contratam. Então você acaba trabalhando como autônomo. Só que como autônomo você depende que as pessoas te contratam. E isso geralmente não acontece. Então fica meio complicado por conta disso. Quase não tem trabalho. E assim, nem tem essa pergunta aqui, mas surgiu agora. No Brasil ainda é meio complicado achar serviço. O público no geral ainda tem meio que um receio de pegar e se aventurar por aí. Como que você enxerga mais ou menos a situação dos brasileiros, quanto a aventura, quanto a essas coisas no meio do mato, por exemplo. Sim, o Brasil, ele, apesar de ser um país rico em diversidade, rico em natureza. Riquíssimo. Muito. Ele meio que está engateando nessa parte de turismo. E de turismo de aventura também. Tem muita coisa para ser feita. Então, pouca gente conhece. Por mais que você está no meio ali, eu também estou no meio, a gente fala, putz, a gente conhece muita coisa. Exato. Só que tem muita gente que não conhece. Pode parecer meio doido assim, meio, putz, não acredito. Mas realmente tem, tem muita gente que não conhece. Falta conhecimento e principalmente falta divulgação. Qual que é mais ou menos o salário de um guia? Se tem algum salário assim, mais fixado. Você tem a planilha, né, do cadastor, de acordo com o sindicato também dos guias de turismo. Posso falar assim, o que eu sei, que geralmente é a diária de um guia de turismo. Sim. Então, a diária de um guia de turismo credenciado varia em torno de 300 reais. Ou final de semana, dá para você fechar o valor de mais ou menos 600, 700 reais, dependendo. Certo. Fora alimentação, transporte. Então, seria mais ou menos nesse parâmetro. Diário é 300, final de semana é 600. Legal. Nossa, está bom. Desde que tenha bastante serviço. Desde que pague também, né? Desde que pague também. Exatamente. E hoje, o que você enxerga para a sua profissão? Se você pretende ainda continuar nesse caminho de guia, ser guia de turismo. O que você quer nessa área? Sim, eu meio que estou começando agora também. Mas, eu pretendo continuar. A ideia inicial de eu seguir foi justamente fazer com que as pessoas conhecessem esse mundo natural. Conhecesse o Brasil, que o Brasil é muito imenso, muito lindo. Apesar de corrupção, apesar de muita coisa negativa, tem muita coisa positiva também. Então, eu quero justamente passar esse conhecimento para as pessoas. Eu pretendo seguir minha profissão através disso. Tipo, unindo tanto o conhecimento que eu tenho, quanto a vontade que eu tenho. E fazer com que mais pessoas conheçam esse mundo natural, esse mundo outdoor, que é um pouquinho escondido. Beleza, maravilha. Você esclareceu, tipo, uma cachoeira de dúvidas que a maioria, que eu, principalmente, também tinha bastante. Conversei com o pessoal, eles mandaram, ajudaram com bastante perguntas. Mas, agora, a gente quer saber um pouquinho das suas aventuras. Eu quero que você comente alguma aventura que você fez, que você ache que seja muito interessante compartilhar com o pessoal. Para eles conhecerem um pouquinho ainda mais de você, para saber que você não está falando de guia, de ser guia de turismo à toa. Que você realmente cai no mundo. Então, que história você quer compartilhar com a gente hoje? Eu acho que a história que mais me marcou foi a história que meio que deu pontapé inicial, fez isso tudo. Eu já era voluntária dessa massa atlântica, tudo, fazia alguns trabalhos no meio natural. Só que meio que ainda estava conhecendo, tipo, não estava me aventurando sozinha para alguns lugares. E o que deu pontapé inicial foi justamente quando eu decidi fazer o mochilão. Certo. Eu queria fazer o mochilão aqui no Brasil, só que por conta de orçamento acabou ficando muito caro. Na época, eu trabalhava numa empresa e minhas férias foram canceladas. Aí juntou valor, juntou data, aí não deu certo, aí liberaram minhas férias em cima da hora. Eu tinha pouco orçamento e pensei, putz, meu, para onde que eu posso ir nessa data com o dinheiro que eu tenho? Aí surgiu, vou fazer um mochilão pela América do Sul. Ótimo, eu quase que me familiarizo com essa história. Continue. Então, aí montei o roteiro e fui procurar informações. Acabei tombando com o site do mochileiros.com. Certo. Eu vi uma postagem, né, de um menino que tinha, estava com a mesma ideia que a minha. Que a princípio era conhecer algum, o Peru, né, primeiro eu queria conhecer somente o Peru. Ele estava indo só que fazer Bolívia e Peru. Certo. Aí eu falei, tá, vou com ele, né, pelo menos não fico sozinha. Ah, que legal, aí, ó, continua. Aí, como ele tinha divulgado no mochileiros.com, outras pessoas acabaram se atraindo também. A gente montou um grupo. Eu sei que desse grupo surgiu ele, mais três pessoas do Sul, algumas pessoas de Minas Gerais, algumas pessoas do Rio de Janeiro e eu, a doida de São Paulo, sozinha. A gente se encontrou num ponto estratégico para começar a ida para Bolívia, né, e fomos. Essa viagem foi aqui mais uma coisa, justamente porque foi inicial. Eu nunca tinha viajado sozinha, eu nunca tinha ido para fora do Brasil. E a princípio, sabe, baixar aquele friozinho na barriga. Acho que esse friozinho na barriga que é bom. Você saiu daqui de São Paulo mesmo e foi para onde? Qual foi o primeiro ponto? Sim, o trajeto, a gente se encontrou em Campo Grande. Certo. De lá, a gente fez todo o trajeto de trem e ônibus até chegar na fronteira com a Bolívia, que aí você tem a cidade ali de... Você tem a cidade de Corumbá, né, que é em Campo Grande. Ah, correu, já correu. Aí de Corumbá tem a fronteira ali com Santa Cruz, que é a porta inicial de entrada da Bolívia que muitos brasileiros fazem, né, para poder fazer a travessia ali de fronteira. Aí eu segui com as duas meninas de Minas Gerais, né, para Cusco, que a intenção seria fazer a subida até Machu Picchu. Certo. Aí entra aquela parte, tipo, desorçamento curto, era para mim ter feito a reserva antes, eu queria ter feito a trilha só cantar, só que não deu tempo, porque minhas férias foram em cima da hora. Mas como uma boa trilheira viajante, a gente falou assim, pelo menos eu quero caminhar algum trecho, alguma parte. Fiz o pacote mais simples possível quando eu cheguei em Cusco. Seria a ida de Vá até a Hidroelé, porque daí era só caminhada. Chegamos no ponto base, né, que seria Águas Calientes, que é a base para subir para Machu Picchu. Então todo esse trajeto a pé dá mais ou menos uns 11 quilômetros. Depois de Águas Calientes você tem a opção de subir ou de ônibus até a cidade, até a portaria, ou você sabe a pé, que é uma escada ininterrupta, reto. Com uma boa trilheira também para você pagar ônibus para quê, né? Tem dólares o ônibus? Está doido? Aí vão subir a escada a pé. Então esse foi o trajeto que eu fiz, que, digamos, eu fiz a pé, ajudou a economizar. Sim, na verdade, quando é mochileiro, nossa, o que você puder economizar, você economiza, porque o seu orçamento sempre vai ser um pouco mais restrito. Como que você se sentiu ao entrar na Bolívia? Porque foi a primeira vez que você entrou em outro país. Você sentiu alguma coisa assim como se estivesse passando por um portal, alguma coisa do gênero, ou foi bem sossegado? O portal eu diria que não, mas eu fiquei assustada. Ah, essa é uma coisa interessante da América do Sul. É, eu não sei se o pessoal conhece, se todo mundo conhece São Paulo. Tem uma rua que é bem famosa aqui em São Paulo, que é 25 de março, que é a rua de compras, assim. Imagina, mas 25 de março, na véspera de Natal, multiplicado por dois. Isso durante o dia comum? Durante o dia comum. Isso é mais ou menos como que é a Bolívia, pelo menos foi o que eu senti em Santa Cruz, foi o que eu senti em La Paz, outra cidade da Bolívia, né? Então o trânsito é muito caótico, é muita gente, muita banca nas calçadas, na rua mesmo. Então você fica, por mais que você esteja acostumado com o caos de São Paulo, você fica meio perdida. E como que foi, depois que você passou pela Bolívia, que você já sentiu essa mudança realmente cultural, principalmente? Como que foi depois, quando você foi entrando mais pela Bolívia e você chegou a ver, assim, áreas um pouco mais desertas, sem muita gente, como que foi? Sim, a partir do salário em si, não tem. São algumas outras vilinhas que ficam disponíveis se você quiser fazer um pernoite, mas não tem gente. Então é um deserto de sal infinito. E você pega uma parte também, faz parte, né, do deserto do Atacama ali no Chile. É, exatamente. Por que você não passou pelo Atacama, menina? Estão ali do ladinho. Então, digamos que a verba estava curta, né? Mas é algo que eu pretendo chegar também, pretendo ir, pretendo voltar. Por eu ter recebido esse choque muito grande da Bolívia, eu acho que eu não consegui absorver tanto a cultura da Bolívia. Eu não estava tão de braços abertos, porque era um roteiro que eu não esperava fazer. A gente fica mais preocupado em sobreviver, na verdade. Sim, era um roteiro que eu não esperava fazer. A princípio seria só o Peru. Então, eu não cheguei a absorver tanto igual eu absorvi no Peru. Então, é um local que eu quero voltar. Sim. Eu quero dar uma nova oportunidade. Ah, com certeza. Não é válida. Sim, é um país tão rico de cultura. Por conta disso, dessa vez, eu quero ver se eu consigo emendar com o Chile. Se eu venho, Atacama. Como que foi o salário do IUNI para você? Qual foi a experiência que você teve ao entrar no salário? Eu sei que ali perto, na cidade ali do IUNI mesmo, mas eu imagino que seja um pouco zoneado também, seja uma bagunça. Olha, até que não. O IUNI é bem organizadinho, viu? Bem organizado. Tem até as agências que você pode fechar os passeios lá mesmo. Aliás, eu recomendo. Gente, quem for para lá, não feche nada no Brasil. Não se preocupa. Vai ter passeio, vai ter vaga. Então, se for fazer o salário do IUNI, ou até mesmo Atacama, dá para você fechar os dois passeios. na cidade de IUNI mesmo. Até mesmo o Machu Picchu, se você for fazer, eu não sei que vai fazer uma salcantar, e que você tem que reservar antes, para subir a montanha lá também. Exatamente. Mas feche na cidade. Fica muito mais barato. E não tem problema. Porque às vezes eu escuto o pessoal falando que tem problema de... Às vezes pega um pessoal que não é muito confiável, ou é meio maluco, sai querendo fazer os negócios tudo rápido. Sua experiência foi boa? Foi. Mas é questão de pesquisa, né? Tipo, é questão... Você pesquisa em agências, pegue referências dessas agências. Então, a base de tudo está aí. Não é querer... Peguei essa agência aqui, vou fazer com ela. Sim. De o cara, assim. Não. Qualquer coisa. Isso, qualquer coisa na vida. Pesquisa, sabe se essa agência tem boa índole. Pega referência de outras pessoas que já fizeram um passeio. Se o feedback é legal. O chileiros.com que tem bastante relato do pessoal que vai, que fala. E tem uma opinião sobre... Tem recomendação também sobre as empresas que são boas, que não estão. Então, eu acho bem válido, né? E uma pergunta que ainda não fiz. Você tem fotos? Tenho. Tem? Tenho fotos e tenho os relatos, né? De toda essa minha viagem. Que entre Bolívia e Peru foram 18 dias que eu fiquei. Incluindo tempo, né? De trajeto, de ônibus, avião, tudo fechou 18 dias. Então, tem fotos, tem relatos, tem dicas, tem quanto que eu gastei, a base mais ou menos, tem os contatos das agências que eu fechei os passeios. Maravilha. Isso tudo está na minha página, que é trilheira viajante. É isso que eu ia falar. Pode até falar direto para a câmera, faça propaganda, fala dos seus canais, onde que o pessoal pode te encontrar, pode falar com você, pode te contratar para guiar aí em algum lugar, se alguma empresa também já estiver ouvindo, já fica a dica. Pode fazer propaganda. Todas essas informações, tanto relatos das minhas aventuras, experiências, tem na minha página do Facebook, trilheira viajante. Lá tem o link do meu blog com essas informações também. telefone e e-mail de contato. E, não sei se você já terminou, Júlio, eu queria fazer só um ressalvo. Essa viagem, aliás, nem outras também me marcaram, não só pelo conhecimento que eu adquiri, mas pelos perrengues que eu passei. Nessa viagem, o perrengue maior que eu passei foi do retorno, porque a gente estava previsto para fazer uma viagem de ônibus entre La Paz e Santa Cruz. Ia demorar mais ou menos umas oito, nove horas no máximo. A gente demorou quase 18 horas, porque teve um deslizamento no caminho, na estrada, que era um barranco, um precipício, desse lado, onde tinha parede de barro, desmoronou tudo, cobriu a estrada. A gente ficou parado na estrada, sem comida, sem água. Tem os restaurantes de beira de estrada, mas esse de beira de estrada não é aconselhável, porque nem tem banheiro. Então, a gente ficou ali, debaixo do sol, sem estrutura nenhuma, só com ônibus, e sem a possibilidade, sem saber quando a gente ia chegar em Santa Cruz. E eu estava com um voo marcado, que eu precisava chegar em Santa Cruz, chegar em Corumbá, para poder pegar o ônibus para a Cabo Grande, para conseguir pegar o horário do meu voo de volta para São Paulo. Então, tudo isso atrasou. E o que me marcou foi justamente isso. Quando a gente chegou em Santa Cruz, a rodoviária estava fechada, não tinha mais como pegar o ônibus para Corumbá. E apareceu, não sei, acho que foi alguém que mandou um anjo, um cara, que olhou, estava eu, mais as duas meninas de Minas Gerais, e falou, gente, eu tenho um ônibus, tem o pessoal embarcando agora, vocês querem ir? E elas com medo, só que eu falei assim, gente, como foi minha primeira viagem, eu fui com a cara e a coragem, quer saber? Eu vou. Não tem problema. Tudo foi iluminado até agora, porque eu queria dar problema justo agora. Aí comprei a passagem com esse cara, tinha dois brasileiros no ônibus, mas tem dois brasileiros, pelo menos eu fico mais tranquila. Era um casal, a gente chegou sem problema nenhum, consegui pegar meu voo a tempo, outros perrengues de outras viagens também, só que uma coisa que eu gosto de trabalhar muito, que eu aprendi em qualquer viagem que eu faço, qualquer perrengue que eu faço, que é a lei do viajante, de você receber ajuda, você não ser egoísta, você não ser egocêntrica, você realmente querer receber. Está de braços abertos, de coração aberto, então, se uma pessoa te ajuda, você ajuda outra pessoa também. Eu acho que o que mais me marcou tanto essa viagem como qualquer outra foi que dependente do que aconteça na viagem, dependente do perrengue, parece que sempre tem um anjo que ajuda, sempre tem um anjo que ajuda o viajante. Então, nossa, já o vídeo, eu pensei que ia ser curto, porque a gente ia conseguir falar pouco, mas não dá, porque é muita coisa, é sobre turismo, é sobre aventura, são histórias, e eu já quero, desde já, a gente fazer um convite para voltar, para comentar mais, falar mais de suas outras aventuras também, porque foi, sim, de uma grandeza enorme, eu acho que todo mundo que ver esse vídeo vai conseguir se inspirar, principalmente, tem outras perguntas que eu quero fazer para você, mas o pessoal também tem várias, e assim que eu receber, eu vou anotar todas, e assim que possível, a gente marca para voltar, e fazer uma outra entrevista para você falar mais sobre suas aventuras. Quem quiser ver, está extremamente convidado a entrar na sua página no Facebook, o blog, para ver os relatos, para ver as fotos, os links, vou deixar todos na descrição, mas, já fica extremamente convite, pode se despedir, se quiser, se não quiser, também tranquilo. Não, acho que, despedida, não despedida, é tão triste, né, digamos, até logo, mas, eu aceito o convite, sim, e, quem sabe, né, uma aventura entre trilheiras, viajantes, missão mundo, pois é, por que não? Olha só. Maravilha. Então, Renata, muitíssimo obrigado pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço. Falou. e afirma e afirma e afirma e afirma